Olá, meu nome é Thiago Danilo, essa é a apresentação sobre a minha iniciação científica, de título Soluções Adotadas para a Implementação do Avatar Recepcionista em Servidor Remoto. Os meus orientadores foram Artemis Moroni e Josué Ramos. Bom, agora eu introduzo um pouco sobre o Avatar e os objetivos desse trabalho. A Avatarana foi desenvolvida baseada no Avatar Recepcionista da CMO, Carnegie Mellon University. Ela é um robô socialmente interativo, tem aspectos de robôs socialmente interativos. E o desenvolvimento dela justifica-se pela constante e cada vez crescente integração da sociedade com assistentes robóticos, assistentes virtuais. Bom, a motivação desse trabalho é propor uma topologia de rede para que a ANA consiga ser executada remotamente em um servidor, diminuindo os custos de um sistema embarcado. E alguns requisitos do sistema são, ela precisa ser executada em ambiente Linux e o transporte das informações precisa ser feito utilizando o protocolo TCPIP, por conta de uma restrição dos servidores do CTI, que seria onde a Avatar estaria sendo executada. E a manutenção das funcionalidades das features que ela já apresenta hoje, que são síntese de voz, movimentação e animações, processamento de strings em áudio e conexão com o interpretador de dados ou cérebro. A parte do cérebro foi um trabalho desenvolvido no CTI também, e a referência para esse trabalho pode ser encontrada no artigo disponível no final da apresentação. Bom, agora sobre a pesquisa de fato e os estudos que eu realizei. Bom, essencialmente foi um trabalho sobre redes, como a gente faz para pegar os dados do Kinect, ou a câmera RealSense, que coleta os dados do usuário, e enviar para o centro de processamento do Avatar e enviar esses dados de volta. Então, a gente tem algo fixo, que o computador cliente é conectado ao sensor e vai coletar esses dados e vai enviá-los ao cérebro, que tem execução remota. As informações são então enviadas à Unity, executadas no servidor também, via protocolo TCP, e seguem para o sintetizador de voz via protocolo UDP. Essa é a topologia do caminho dos dados, como é feita hoje. Então, eu comecei a pesquisar sobre o que é protocolo TCP, o que é protocolo UDP, e outras tecnologias para desenvolver uma nova topologia de rede. Então, como nós trabalhamos com a Unity para a execução do Avatar, tanto a Unity quanto o sintetizador de voz precisam ser executados remotamente. Para realizar a comunicação servidor-cliente, foi escolhido um pacote da Unity, que ainda está em preview, que é o Unity Render Streaming, que possibilita o envio de vídeo e áudio para o navegador do computador do Ambiente Unity. E para implementar isso, ele utiliza o protocolo WebRTC, que também é implementado na Unity como um pacote auxiliar. Bom, falando um pouco do pacote Unity Render Streaming, ele possibilita a configuração de uma transmissão peer-to-peer de áudio e vídeo. O áudio e o vídeo saem da Unity e vão para o navegador do cliente via WebRTC. O caminho contrário do áudio e o vídeo não é implementado ainda. E é algo interessante que vai ser, quer dizer, algo importante para a execução do Avatar, que é abordado mais para o final da apresentação. Bom, aqui é a topologia da implementação da WebRTC. WebRTC não, perdão, da Unity Render Streaming no pacote Unity. Bom, além de fazer o envio dos dados via protocolo UDP, por padrão, é possível usar um servidor TURN, que mais para frente existe a explicação das configurações dele, e configurá-lo para que ele use o protocolo TCP. Então, dada essa combinação, na versão em que foi estudada a solução, a versão do pacote, os navegadores suportados são o Google Chrome, Safari, Firefox e o Microsoft Edge, para os seguintes sistemas operacionais. Bom, quanto aos sistemas Linux, não é especificado na documentação, mas ele é compatível com os navegadores Google Chrome e Firefox. Agora um pouco mais sobre a WebRTC, ou Real-Time Communication. Ela é uma API open source, que faz a transmissão de áudio e vídeo entre navegadores, via conexão peer-to-peer. sem a necessidade de uma aplicação nativa ou servidor de terceiros. Ou seja, o conteúdo da transmissão fica apenas entre os participantes, e não no servidor terceiro. No caso, esse servidor só serve para estabelecer a conexão entre os pares. E aqui embaixo, nós temos os requisitos do sistema, para que o pacote WebRTC da Unity funcione corretamente. É visível aqui que nós temos os requisitos de uma placa NVIDIA, isso se deve pelo uso do SDK da empresa. Bom, funcionamento da WebRTC. Para estabelecer a conexão, o primeiro par cria um objeto OfferSDP e o envia a um servidor, servidor terceiro. O segundo par procura esse OfferSDP e cria um objeto AnswerSDP para enviar o servidor e ser lido pelo primeiro. Depois o processo se repete, mas o segundo realizando a primeira etapa e o primeiro realizando a segunda etapa. Esse processo é conhecido como Signaling, e ele permite que os participantes estabeleçam a conexão sem que o servidor acesse o conteúdo da transmissão. E para contornar firewalls, mudanças de endereço de IP, pode ser, por exemplo, ocasionadas via NAT, nós utilizamos o protocolo, quer dizer, o padrão ICE Server. Bom, a WebRTC implementa o Signaling de duas formas, o STAN e o TURN, dois tipos de servidores diferentes. O servidor STAN, ele usa o padrão ICE. O servidor e o cliente geram uma lista de ICE candidates contendo endereço de IP e endereço de port. Esse processo é implementado usando esse servidor. É utilizado para descobrir os endereços públicos e mapear restrições de redes. Então, aqui a gente tem um esquemático. O PARA, pergunta, manda para o servidor STAN o seu, entre aspas, código, endereço de IP e port. O B recebe, envia os seus dados, o A recebe e com os dados eles conseguem se acessar diretamente. Então, a partir da que a conexão é estabelecida, o servidor não tem acesso ao conteúdo transmitido. Já o servidor TURN, ele é diferente justamente porque ele tem um servidor de retransmissão. Existe um servidor que acessa o conteúdo das mensagens, mas isso é feito para contornar redes que têm restrição de uso de protocolos TCP, como é o caso dos servidores do CTI. Bom, o texto aqui diz para a gente podemos utilizar o servidor que retransmite as mensagens configurando o envio dos dados usando o protocolo TCP. A implementação desse servidor é feita utilizando o processo open source e Coturn. Pode ser encontrado no Git. E o link para ele também está no artigo que é disponibilizado no final da apresentação. Bom, a comunicação cliente e servidor é um apanhado de tudo o que a gente viu até aqui. O envio de áudio e vídeo do usuário terá desenvolvido separadamente, visto que o processo, os pacotes da Unity ainda não suportam o envio desses dados do usuário para a Unity, só o caminho reverso. Bom, quanto à comunicação cliente e servidor, o envio de áudio e vídeo do usuário vai ter que ser desenvolvido à parte, porque o pacote Unity Render Streaming não suporta essa funcionalidade ainda não ter implementado. O envio dos dados do usuário para o ambiente Unity, apenas o inverso. O envio dos dados captados pelo Kinect ou pelo RealSense no computador cliente pode ser feito usando o protocolo TCP de nossa implementação ou, alternativamente, é possível adicionar uma funcionalidade, expandir a funcionalidade do pacote Unity usando o servidor TURN. Se a gente optar por fazer dessa forma, a implementação for dessa forma, a comunicação, tanto do envio dos dados do cliente para o servidor e o recebimento dos dados do servidor para o cliente será feita utilizando o protocolo WebRTC. Bom, resultados, conclusão e próximos passos. Com o estudo feito, é possível concluir que a Unity Render Streaming e o pacote WebRTC podem auxiliar na implementação remota do avatar. A comunicação entre cliente e servidor pode ser feita expandindo as funcionalidades da área Unity ou desenvolvendo um código à parte usando o protocolo TCP. Em ambos os cenários, o pacote Unity Render Streaming é usado para enviar os dados do servidor ao cliente e ele é uma ferramenta útil para a gente resolver esse desafio. Então, a topologia final foi essa, em que no computador cliente é necessário as configurações para que sejam atendidos os pré-requisitos do uso do pacote Unity WebRTC. Então, o conectado ao computador cliente tem o sensor que capta a imagem e os envia ao cérebro. Aqui deveriam estar as setas duplas. Peço perdão. Bom, o cérebro, depois de processar os dados, envia a aplicação Unity às correspondentes animações que ela deve fazer, junto com o sintetizador de voz, com a frase que ela deve responder ao usuário. Pela Unity Render Streaming, o computador cliente recebe pelo navegador a resposta da avatar recepcionista. Quanto aos próximos passos, é testar. Não conseguimos testar, de fato, por uma restrição de hardware. Foi, por conta da pandemia, foi dificultado o acesso a computadores com as especificações necessárias. Então, enfim, próximos passos é testar. Em principal, latência. A latência da interação, a latência de transmissão e a quantidade de banda que essa transmissão leva devem ser medidas. É o que deve determinar em qual máquina os dados devem ser pré-processados. se a latência for menor pré-processando os dados na máquina cliente, dependendo da máquina, se isso vai ser uma análise feita, ou se a melhor opção vai ser sempre mandar os dados sem pré-processamento para o servidor e o servidor é encarregado de processá-los, mas a menor latência será atingida com a implementação da alternativa que levar o menor tempo. visto que ela é o que impacta na interação do usuário com o avatar recepcionista. Meus agradecimentos ao CTI, pelas bolsas, pelo financiamento e pelo apoio, aos meus orientadores, a Artemis e Josué e a alguns colegas de classe que me ajudaram a testar os pacotes, em especial Elton Cardoso Nascimento e João Pedro de Moraes Bonucci. Aqui segue o link para o artigo. Obrigado.